Oi gente, aqui é da Duarte Moten Chauvais e eu vim mostrar para vocês essa saia para cama box. Vou mostrar aqui mais de pertinho para vocês verem o tecido, ó. Ela é de gorgurão, tecido muito bonito, que tem um ótimo acabamento. Ela possui também tipo um ajuste, que se você achar que a saia está grande, você pode colocar essa partezinha para cima. Ela possui um elástico atrás para dar um melhor acabamento à saia, né? Para ela ficar bem ajustadazinha. Vou mostrar aqui melhor para vocês darem uma olhadinha no elástico.